A Advocacia-Geral da União atuou em defesa das agências reguladoras em mais de 76 mil processos que tramitam na Justiça desde o início do ano passado. São casos diversos que envolvem desde a realização de plantões para evitar que questionamentos judiciais prejudiquem projetos de infraestrutura estratégicos para o desenvolvimento do país, até a defesa da legalidade de normas criadas pelas entidades. O tema foi debatido em workshop sobre direito regulatório realizado na Escola da AGU, em Brasília. O trabalho garante, por exemplo, o funcionamento de hidrelétricas que geram energia para milhões de brasileiros e leilões de aeroportos, portos, estradas e campos de exploração petrolífera. Em março, a AGU participou diretamente do leilão de quatro aeroportos brasileiros e do porto de Santarém, no Pará. Essa contribuição em grandes projetos de infraestrutura é realizada por meio da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU responsável por representar judicialmente e assessorar juridicamente as entidades de administração indireta, entre elas, as agências reguladoras. São 128 procuradores em exercício nas agências. O trabalho deles foi apresentado em workshop na Escola da AGU, em Brasília. Temos uma agenda atual e que vai se projetar no futuro, não nos próximos anos, mas nas próximas décadas, em relação aos grandes empreendimentos, às grandes obras de infraestrutura e à superação dos gargalos que nós conhecemos em relação à logística e infraestrutura, que impactam intensamente no desenvolvimento do país. Essa ligação com os grandes projetos de infraestrutura nasceu com as primeiras concessões realizadas no âmbito da reforma administrativa do Estado, implantada ainda na década de 90 e consolidada durante os primeiros anos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O projeto se aprofundou durante as obras realizadas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E agora é oferecido o suporte jurídico necessário para o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A atuação começa na elaboração de normas para aperfeiçoar o funcionamento do setor. Do ano passado para cá, foram 17.600 manifestações jurídicas e 2.800 pareceres. Não há ato normativo relevante de uma agência reguladora que não tenha passado pelo seu órgão jurídico, que somos nós. Então, no exercício desse papel, nós temos essa oportunidade única e isso precisa ser potencializado.